Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E nós estamos o que? Começando o vídeo de novo dentro do carro pra não perder a tradição, né? Porque a gente sempre faz isso, porque às vezes o tempo tá curto Então a gente começa o vídeo dentro do carro, o Renato tá aqui dirigindo Com o meu uniforme, porque esse aqui já tá virando uniforme, eu gosto dessa blusa também Gente, ele tem esse uniforme assim, que é o preferido dele, todo lugar que ele vai, ele vai com esse casaco Não, nem todo, nem todo Vai sim, todo lugar você tá com essa jaqueta Então tudo bem, não tem problema Hoje a gente tá indo fazer a compra do mês, né? Normalmente a gente compra aí no início do mês, a gente faz uma compra mais pesada E durante o mês a gente foi fazendo algumas compras aí de frutas, legumes E algumas coisas assim pra lanche, carne, né? Durante o mês Normalmente a gente tem feito a compra no Mercadona, a gente gosta muito de lá, a gente gosta dos produtos e tudo mais Mas percebemos que ultimamente o valor tem ficado, gente, bem caro A cada ida sobe um pouco mais É Praticamente as mesmas coisas que a gente compra E pesquisamos o ganho do valor É, assim, normalmente aqui as pessoas falam Ah, um mercado é mais barato, o outro é mais barato Mas na verdade eu acho que vai mais de item, sabe? Então depende do que que no geral vai ficar mais em conta no final, né? Mas normalmente a gente faz a compra no Mercadona, no início tava compensando bastante Mas agora a gente vai e a gente vê que a gente acaba voltando pra casa assim com quase nada E mais de 160 euros gastos, né? Então assim, nosso dinheiro fica todo Mercadona lá e a gente volta com qualquer coisa Então hoje vamos fazer um tour por vários supermercados? É, a gente vai fingir que a gente tá com o tempo Então eu quero descobrir onde que tá melhor no momento pra poder fazer a compra Vamos pesquisar bem É, na verdade eu dei uma olhada em casa, eu dei uma olhada nos valores lá do continente Porque no site do continente você consegue fazer uma simulação de compra, né? Eu acredito que o preço que tá no site é o mesmo preço que tá na loja Não é possível que é diferente, né? Mas eu dei uma olhada, anotei os valores ali e a gente escolheu a princípio ir no Lidl Porque a gente já fez compra lá algumas vezes, né? Normalmente a gente compra algumas coisas O continente raramente nós vamos porque na nossa percepção E de muita gente aqui, o continente é mais caro O continente tem os itens mais caros Eu acho que algumas coisas que são mais baratas assim são pontuais Mas aí vai da percepção de cada um E também o produto que cada um gosta Só que o bom, né? Da gente que é imigrante A gente chega aqui em Portugal E a gente não conhece nada Então a gente não tem um padrão estabelecido na nossa cabeça, né? Porque no Brasil a gente já tem os produtos que a gente gosta Os produtos que a gente sempre compra E aqui a gente não tem referência Então o que vem é louco Com o tempo, é tipo, você vai comprando as coisas Você vai vindo qual lugar é melhor Tal coisa é melhor nesse supermercado Que é mais em conta Enfim, com o tempo você vai se adequando aí Vendo o que é melhor Vendo o que é melhor O benefício O Mercadona fica um pouco mais longe do que os outros O que a gente vai Tipo, a gente tem o continente, tem o Lidl Tem o Leclerc mesmo Mais perto do que o Mercadona Se a gente fosse parar lá no Mercadona Que é um pouco mais longe Então tem esse O problema do Leclerc Eu acho que por ser um mercado francês Muitos produtos Eu não consigo nem entender o que é, gente Até eu conseguir entender o que é Pronto, já perdi 3 horas do meu dia Então eu não consigo entender, sabe? Então eu não consigo nem saber se é barato ou se é caro Eu sei que tem algumas coisas que são baratas Porque de vez em quando a gente entra lá Pra poder ver algumas coisas Pegar algumas coisas assim, pontuais Mas eu acho difícil de comprar na Leclerc Por conta disso Já fomos ao Lidl, continente, Leclerc também A gente comprou aí tudo que a gente precisava E no final do vídeo eu vou mostrar a nota Com os valores que a gente gastou E não foi pouco, né? Deixamos uns belos euros lá Mas a gente comprou algumas coisas que a gente nunca nem comprou aqui Algumas coisas que eu tava afim de comer Comprei, né? A vida é minha Então no final do vídeo a gente vai mostrar pra vocês o valor Mas antes a gente vai passar numa loja de chinês Que abriu aqui em Viana do Castelo Eu até fui lá no sábado Sábado passado, eu acho E é uma loja bem... É, a gente já tá chegando Uma loja grande, gente Tem de tudo De parafuso, prendedor de cabelo, roupa Tudo que você imaginar Tem naquela loja de chinês Eu tô querendo olhar um quadro pra colocar lá na sala Porque a nossa sala não tem absolutamente nada E eu vim aqui e... E no dia que eu vim aqui eu achei alguns bem bonitos Então vamos ver se eu encontro um aqui Um que o Renato goste também Tem alguns que eu gosto aqui É Eu gosto desse da Rara Nossa, 49 euros, não gosto mais Gosto desse do Leão Chega no verão Tem brinquedo pra criança levar pra praia Brincar na areia Essa garrafa térmica Que é legal também Pra poder levar pro trabalho Algumas coisas Elas coloridas Gente, tem muita coisa pra cozinha aqui E dá vontade de comprar várias Mas eu vou comprar nada Comprar nada disso Gente, olha o tamanho dessa xícara Tem até produtos de higiene Pra você matar a mosquita Eu tô querendo comprar uma cestinha Tipo assim Pra poder colocar carteira, chave Quando a gente chegar da rua Porque tem gente que coloca a carteira e a chave Tudo em cima da mesa Quem é? Mas assim, gente 7,99 e tal E eu queria alguma coisa de quê? De 99 centavos Entendeu? Não tem Um corredor aqui Que é praticamente só tapete Tapete Coisa horrorosa Tem brinquedos E muitos, inclusive Esse corredor todo é de brinquedo Até lá na frente Essa loja do chinês Que eu mais vi coisas assim Pra aniversário Inclusive Pra quem gosta de fazer doces Pra quem gosta de fazer Sobremesa Assim Tem muita forminha Muita coisa Que eu não vi Em nenhuma outra loja do chinês Que eu já fui aqui em Portugal Gente, presta atenção Na quantidade de caminha Pra cachorro Olha isso Gente, não acaba mais Acaba sim Acaba ali Mas é muita caminha Pra cachorro Aqui um monte de opção De coisa de confeitaria Tem muita coisa de decoração Pra casa Tem muita roupa Mas eu não sei porquê Mas nos chineses As roupas são caras São roupas bem caras Saímos do chinês agora E eu tava assim Com a ideia de gastar uns 20 euros Gastamos 44 E na hora de pagar A menina do caixa Pegou e passou um vinho E eu fiquei olhando pro vinho E disse O que é isso? Eu perguntei pra ela O que é isso? Ela É oferta Oferta a gente recebe Ganhamos um vinho? Não sei se presta, né? Mas é ganhado, filho É ganhado Tem injeção na testa Mentira É o ônibus errado É, até um Até O que? É de graça De graça Até o ônibus errado Não Já chegamos em casa E vou mostrar pra vocês Assim, por alto Pra vocês terem uma ideia Do que a gente comprou Questão de quantidade também Mas lembrando que a gente Comprou coisas que a gente Nem tem costume de comprar Que são coisas mais caras Tipo Marisco Congelado Mas é uma coisa que a gente Não tem costume de comprar Comprei Bacalhau Tomate seco Comprei dessa vez Então sim É um pouco mais caro Mas pra vocês terem uma ideia Mesmo do que a gente Acabou gastando hoje Vou mostrar pra vocês Primeiro O que a gente comprou Assim, de frisco Eu preciso colocar na geladeira Então eu vou mostrar Rapidinho aqui A gente comprou Dois queijos Esse queijo aqui, gente É uma delícia A gente costuma comprar Dele lá no Lido E eu comprei Esse aqui Pra poder fazer pão de queijo Não sei se É o ideal Pro pão de queijo Mas eu vou tentar com ele Nunca fiz aqui em Portugal Morango Jardineira Que eu adoro Isso aqui já Alguns legumes aqui Congelados Então é uma mão na roda Comprei alface Aqui Iogurte A gente comprou bastante Iogurte durante o mês Porque A gente leva muito pro trabalho Com algumas frutas picadas A gente tenta comer Alguma coisa mais leve Então Eu já compro bastante Pra não ter que ficar Indo no mercado Com frequência Aqui Alguns mariscos Pra gente poder Fazer aí Uma sopa de marisco Um arroz Alguma coisinha do tipo Um pouquinho de bacalhau Pra fazer um bacalhau Com natas Batata Tomate Mateiga Um flan de baunilha Porque Sou filha de Deus Gente Isso aqui é muito gostoso Zero saudável Mas De vez em quando A gente compra Não é sempre E esse croissant aqui Congelado Que a gente comprou no Lila Foi indicação de uma amiga Então a gente vai experimentar Também Aqui mais uma parte Da compra Que apesar de a gente Ter gastado Bastante A gente comprou Inclusive Dois ovos de páscoa Porque Eu sou uma criança E ali tem outra criança E a gente comprou Tudo isso aqui E ainda Falta Uma parte Uma coisa que eu comprei A primeira vez Foi esse produto aqui Que Eu acho que foi no Lila Eu não tenho certeza Acho que foi Que é pra poder fazer Mingau Mingau de aveia E aí Já tem maçã Uva passa Eu nunca comprei Então comprei Dessa vez Pra poder experimentar Dica pros brazucas Ó Essa tapioca Aqui no continente Ela é mais barata Do que a tapioca Da terrinha E eu acho Ela tão boa Quanto Então Pra quem curte A tapioca Gosta de fazer Crepioca Em casa No continente Essa daqui Tem um preço Muito melhor Aqui a última parte Da compra Tem algumas frutas Aqui Óleo Ovos Que a gente consome Muito ovo Aqui em casa Aqui tem um tempero De alho Não é o mais saudável Mas eu gosto De comprar De vez em quando Não é sempre Que eu compro Muitas vezes Eu compro O alho Mesmo Mas como a gente Não tem muito tempo No dia a dia A gente acaba comprando Pra poder facilitar Às vezes Aqui alguns produtos De limpeza A gente não comprou Tanta coisa Porque muitos itens A gente já tinha Em casa Então compramos só Algumas coisas Pra completar mesmo Então gente Essa aqui foi Outra parte Da compra Mas não sei Se vocês perceberam Mas tá faltando Uma coisa aqui Muito importante Que a gente Não mostrou ainda Que é o talho O açougue Aqui Então carne A gente não costuma Comprar No supermercado A gente costuma Comprar direto No talho Eu vou mostrar Pra vocês O que a gente Comprou A gente comprou Banho de porco No talho Aí Aqui Asinha E coxinha Comprei um peixinho Filé de peixe Pra experimentar Nunca comi desse Coxa Um coitado Aqui inteiro Um franguito Peito de frango Isso aqui é Costeleta do cachaço Que eu acho Uma carne muito boa Quem tá aqui em Portugal Ainda não comeu Coma Porque eu acho Uma delícia E aqui Carne picada Então pessoal Essa foi a nossa compra Aí pro mês de abril É claro que a gente A gente ainda vai ter que Voltar no mercado Aí no meio do mês Alguma coisa assim Pra gente poder comprar Fruta Carne Carne A carne a gente Não compra no mercado A gente compra no talho Mas com certeza A carne não vai dar Pro mês todo Nessa carne Que vocês viram aí Então a gente ainda Vai gastar em torno De 20 euros Mais ou menos De carne Tá mas o Renato Vai passar aí O valor Do mercado De cada mercado Que a gente foi hoje Pra vocês terem uma ideia Vamos lá então pessoal O primeiro que a gente passou O Lidl Que foi a maior compra Com mais itens Ficou em 141 euros E 45 cêntimos Depois passamos no continente Deixamos lá 81 euros e 96 cêntimos Continente é caro Não é Leclerc? Pra finalizar 38 e 1 cêntimo 1 cêntimo é importante Gente aqui em Portugal As pessoas dão troco De 1 cêntimo No Brasil nem existe Moedinha de 1 centavo mais Mas aqui O 1 cêntimo Gente ele é sagrado A pessoa te devolve Tô com uma bolsa ali Só as moedas De 1 e de 2 E o talho Que é o nosso açougue 43 euros e 12 cêntimos Nós vamos mostrar ainda Um vídeo Só com o nosso custo De vida mensal Pra vocês terem uma ideia Do que a gente gasta Com o mercado Quando a gente gasta Com arrendamento Luz Água Tudo pra vocês terem Uma ideia E eu espero Que esse vídeo Tenha ajudado você Que tá planejando Vim aqui pra Portugal Ter aí uma noção De como que tá O mercado agora Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que ele tenha sido relevante Pra você Então curte Comenta e compartilhe Não se esqueça E se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreve aqui embaixo Porque isso é muito importante Pra gente Porque o YouTube Entende que o nosso canal Ele é relevante E assim ele distribui Pra muito mais pessoas Muito obrigada Pra vocês que ficaram Aqui no vídeo Até o final E até a próxima Tchau 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 Tchau